Noite em vez, ó Senhor, eu te adoro A quarta edição do projeto Siga a Estrela reuniu dezenas de crianças que abrilhantaram o palco do Teatro 4 de Setembro. O coral Raio de Sol da Escola de Música Dona Gal regeu o espetáculo musical O Boa e o Burro, a caminho de Belém. Nós somos 56 crianças e eu tive que reduzir para 25 crianças. Temos um repertório natalino já preparado e foi uma honra participar desse projeto maravilhoso, que traz uma mensagem muito bonita e significativa nesse período muito difícil de pandemia. E aí todos assistindo em casa com essa mensagem linda do Natal, foi maravilhoso. O espetáculo, que foi transmitido pela internet, reuniu atores e cantores no trabalho natalino, que desde 2016 vem cantando a todos que assistem ao espetáculo. Foi uma noite linda, eu acho que esse Natal precisa de tudo o que for mais bonito que a gente puder fazer para que a gente se sinta bem, todos nós aqui fazendo e quem assistiu e assistirá, porque vai ficar na rede. Então foi de extrema importância para esse momento, que é o Natal e esse Natal de 2020, que é um Natal diferente também. Eu costumo dizer que nesse período do ano as pessoas sempre ficam mais sensíveis à música, à arte em geral. E esse ano ainda mais, por conta da pandemia, por conta do afastamento, a gente tem saudade das pessoas, dos amigos, enfim, da família, a gente está abraçando todo mundo. Sem o contato direto com o público, a gente sente que falta uma coisinha, mas a gente foi meio que se acostumando, se adaptando com essa nova realidade e também através do feedback que a gente foi recebendo das pessoas, que é um feedback sempre positivo. Eu não pude estar lá, mas eu assisti, eu vi vocês, fica gravado, então fica registrado isso. Então é muito importante a gente persistir com a arte nessa época do ano e principalmente num ano tão complicado como esse. E um dos principais propósitos desse evento foi poder incentivar a adoção de brinquedos para centenas de crianças de todas as idades de vários bairros da Zona Norte, da capital. A gente aproveita essa oportunidade desse projeto, dessa divulgação, para que quem possa e queira fazer uma doação de um presentinho, faça doação no nosso projeto social, a Escola de Música do Anagal, ou procura a equipe do Teatro 4 de Setembro para as nossas 250 crianças. Mas o que você puder doar será sempre bem-vindo. Feliz Natal, amor! Feliz Natal para todos vocês!